A caixinha de Roma disse ai, quando tu era pobre tu vivia o que Vaca? Ó meu, vou contar uma história, uma história Naquele tempo quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a trabalhar com o meu dinheiro Eu comecei a tomar cana, antigamente era só miseria, era só petulho, burrinho Essa véia de 51, aquela bicha véia vaziada Hoje meu amigo, é uísque, treia, aquele uísque da Brecoate, aquele cavalo branco Só bebo assim hoje, e... E ainda paga pros outros né? Preta, sabe o que é que? Boroema Só bebo assim hoje, e ainda paga pros outros Quem quiser, tem a mais eu, ontem mesmo, eu fui lá de Pocotó Eu nunca vi esse cabo, nunca vi esse cara, eu cheguei um cabalá, cheguei um cabo arrumado aqui velho Aí ficou a lança da mesa, olhei pra cara dele, fiquei com a pera dele né, porque ele tá tomando aquela... Manda eu botar uma 51, eu falei ô, não passa não Eu ontem, eu tava com 300 reais, 300 reais É, com certeza, eu falei ó, bote pra ele ai, uma dosa ai daquela bicha que eu não esqueci Como é? O nome dela, pô, uma bebida vermelha Olha só o que tem aqui Uma bebida vermelha Campares Aí ele ficou assinando pra minha cara É sério mesmo? Falei, cara que é? Olha aí Ele quase que tem mal Aí ele falou o que? Quer o que mais? Aí ele falou a bicha daquela como é? Uma Red Bull Bota uma Red Bull pra ele ai Bota uma Red Bull A mulher falou é 10 Bota, que dinheiro aqui é carniça no meu bolso Botei uma Red Bull pra ele O rapaz bebeu Mas ele saiu todo um contato na vida Eu acho que nessa noite Ele virou Presidente Nunca tivesse vindo pra uma de vida isso ai? Porque eu sofri muito Bebi muita bebida podre, velha Mas hoje eu to por cima Eu passo por cima daquele que bebe pouco Ninguém hoje ia passar na minha cara não Eu passo na cara dos outros É, é Entendeu? É, é Isso ai é Isso ai é Isso ai é Isso ai é E tu bebe? Broema Broema É Broema É Broema Apetra, apetra não Hã? Beba a pedra Apetra Apetra A bebida que você bota aqui Eu bebo tudo Aí ta certo A cerveja mais cara que tiver eu bebo É isso ai, é isso ai E a mulher que for bonita e gostar de mim Ela vai beber mais melhor que eu ainda É É É É É